Música Um novo centro judiciário de solução de conflitos e cidadania foi inaugurado no Estado, dessa vez em Afogados da Engazeira, no sertão do Pajeú. As atividades dessa unidade do Sejuski são pré-processuais, ou seja, as soluções são construídas com a ajuda dos mediadores e conciliadores por meio de acordo entre as partes, antes mesmo que se transformem em ações judiciais. A solenidade de instalação do novo Sejuski foi bastante prestigiada por autoridades do meio político e jurídico da região e também da capital. E foi mais uma oportunidade para o presidente do TJPE, desembargador Leopoldo Raposo, incentivar os procedimentos da conciliação. As partes é que elas próprias encontram com a orientação a solução daquele conflito. E quando isso acontece, não há recurso, há uma verdadeira confraternização, razão pela qual o procedimento da mediação, além de pacificar as partes, representa um procedimento, como dizem os estudiosos, um procedimento doce e amoroso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto